Fala galera, tudo bem com vocês? Rapaziada, eu sou o Girino, pra quem ainda não me conhece Tá chegando de paraquedas aqui no nosso canal Rapaziada, muito conteúdo com coisas novas E coisas que nós estamos fazendo Eu e a minha família, minha Girl, câmera, como é que pode ser o nome aí? Me ajuda aí É? Câmera Girl, eu minha câmera girl Não é cameraman Estamos aqui, passando uma temporada aqui nos Estados Unidos Então a gente tá criando e fazendo conteúdo pra vocês Da nossa vivência por aqui Da nossas compras, de tudo que nós estamos fazendo Do nosso dia a dia, pra trazer isso pra vocês Então pra você que não me conhece, prazer Eu sou o Girino, seja muito bem-vindo nesse canal Já estou muito feliz porque há poucos Dias, né? Poucos dias atrás, nós completamos um pouquinho mais De 100 mil inscritos no canal Vamos embora porque o céu é o limite, não sabemos aonde Que nós podemos chegar, mas eu conto com o seu apoio Já clicando no like. Rapaziada, o vídeo de hoje é muito simples Comprei algumas ferramentas Dá só uma olhada aqui, hein? E eu vou mostrar pra vocês Vamos abrir junto, vamos abrir junto? Pra quem não conhece o meu canal, pra você que tá chegando agora O meu vídeo é sempre assim, simples, básico, estilo vlogão mesmo E é isso aí, hoje eu precisei ir atrás De uma tesoura, rapaziada A minha compra principal era a tesoura E nós fomos, né? Em duas lojas E compramos mais algumas coisas Que a gente usa no dia a dia, que a gente acaba precisando E eu gostaria de ter comigo, não é verdade? Então, vamos conferir? Su, bora lá Bora lá, rapaziada Vamos embora Rapaziada, vou até sentar aqui, hein? Sinta em casa, tá? Eu fico muito feliz quando a gente compra alguma coisa, né? Que a gente adquire as coisas E isso aqui eu vou deixar por último, tá? E se você quiser saber o preço das coisas Também eu vou falar pra vocês, tá? Tesoura! Sai pra comprar tesoura, né? Vamos abrir, vamos ver se é boa Quer uma tesoura? Pra abrir a tesoura? Não, acho que eu vou começar então com essa faquinha aqui Deu uma pra essa faquinha E uso Mostra aqui, deixa eu ver Ó, comprei essa faquinha Porque O pessoal aqui não tem costume de usar uma faca Nem tem Foi a única mais ou menos assim que eu achei E tem as outras gigantes, assim, de caçadores Que não era muito o que eu queria Então, achei uma mais ou menos Ah, eu vou tirar um Sei lá, vou fazer um cantinho Vou fazer alguma coisa Sabe? Precisa, sempre precisa Tava no parquinho, né? Tava Rapaziada Primeiro lugar que eu fui Fui na Arbor Fridge É um parque de diversões, rapaziada Masculina, adulto Até a Sueli gosta Ah, eu amei Mano Depois nós fomos em outro lugar Que eu vou falar aqui Porque é na Home Depot Eu comprei isso aqui na Home Depot A parafusadeira da Milwaukee Acho que é assim que fala, né, rapaziada? Se eu estiver falando errado, vocês me ajudam E mais algumas outras coisinhas E também teve algumas coisas que eu não consegui comprar agora Que eu já vou falar porquê pra vocês Mas não vou mostrar pra tesoura aqui Tá segurando com o tesouro Boa, rapaziada Essa aqui, ela tem uma... Sabe? Eu sou tapeceiro, né? É uma pegada diferenciada Depois eu vou cortar um couro ali Vou mostrar pra vocês Vamos ver se é boa mesmo Ah, não, mas ela é boa Tá pontinha É boa, é boa Ó E esse é aço preto Aí não tinha duas iguais Eu queria comprar duas iguais Mas não tinha Então eu tive que comprar Uma outra diferente Essa aqui é um pouquinho maior E também... Ah, mas você vai dizer assim Ah, mas por que eu não compro tesouro de tapeceiro O jeito que a gente usa aqui no Brasil? É porque eu não achei nenhuma loja de tapeceiro, né? E hoje é sábado à tarde, né? É, não A gente... Rapaz, que pontinha afiada aqui Do plástico Onde eu cortei A gente aproveitou o nosso dia de descanso Pra... Pra sair atrás de algumas coisas, né? Bater a perna, né? Bater a perna Bater a perna Vou colocar aqui no lixo Tá É... Essa aqui já é... Mais jaguara, assim Mais tecido, de repente É, porque a ponta dela, ó É mais arredondada Eu, particularmente E tá... Como pode, velho? Vocês viram que eu acabei de abrir a tesoura? Já tem um dente nela Olha ali Esse tapeceiro que me segue consegue ver? Tem um dente já na tesoura, mano Ah, tá bom Essa... Você sente na pegada essa aqui, cara Tem... Ó, escuta Tem um fio Um fio da hora, hein? Bora, vou usar essa outra aqui pra mim abrir as coisas Família, queria comprar um compressor também, né? Aí, nós estávamos lá na Harbor Freed E o cara me falou Mano, dá só uma olhada Tem uma promoção aqui Que vai começar no mês que vem E você vai poder comprar um compressor maior e melhor do que esse que você está querendo levar hoje Dá só uma olhada Mais barato Eu ia comprar um... Ó, esse aqui é o compressor que vai entrar na promoção 21 galões, 175 PSI Eu estava comprando de 150 PSI E eu ia pagar 239 Ah, 10 dólares mais barato Só que muda bastante Ele era 20 galões Então era mais baixo Esse aqui são 21 galões O que quer dizer 21 galões? Você faz aí a conta 21 vezes 3.8 litros Quantos litros é o total? Então não é que ele é... Ah, é uma a mais Ele é 3.8 litros maior de espaço Então, pra quem usa sabe que ele vai ligar menos vezes, né? Vai ligar menos vezes porque vai encher o galão Então o galão é maior E eu vou pagar 249 Então eu vou pagar 10 dólares mais caro do que aquele que eu estaria levando hoje Só que eu tenho que esperar Eu falei, brother Fechou, eu vou esperar A marca é... Que marca aqui é? Oi, Frio, Vertical Acho que é isso Não, não é Esse aqui é o nome do... É marca Junior Não tem marca Não tem marca Não tem marca Eu acho ainda que eu vou comprar esse, né? Se tudo correr bem, até o dia que eu for comprar Vamos ver, vamos ver Mas não... Resumindo, acabei não comprando E fui no outro lugar Tá muito caro Até porque não iria caber no nosso carro também, né? Ah, a gente acabou comprando Outra coisa que tava muito, muito precisando E eu queria demais Era o soprador, rapaziada Soprador térmico Quem é que usa muito soprador térmico? Comenta aí pra mim Aí eu comprei dessa marca aqui, ó Nessa loja, na Harbor Freed Tinha muito dessa marca Bauer E a outra marca... Você lembra que eu quero o nome? Ah, esse aqui é teu mesmo, ó Hã? Ó! Esse aqui é teu mesmo Tô muito pesado? Agora que eu vi, não Sabe brincar, ô palhaço? Precisava muito de um soprador Ah, rapaziada Não veio todas as pecinhas Que nem vem no Brasil, sabe? Geralmente quando você compra o... Até nós vimos lá Você me falou Ah, tem tudo o kitzinho Que a gente compra o soprador E já joga tudo fora Tudo no lixo, né? Aqui não veio pra gente jogar fora Aqui não veio O que é o kitzinho? De repente alguém, né? Não sabe Mas é aquelas ponteiras Que vem com um monte de ponteiras Espátula e tal Você não usa pra nada, brother Ou tem gente que usa Nós não usávamos, né? É, tinha um outro mais baratinho Tinha esse Eu criei esse aqui Que era um pouco mais forte, né? Então tem as regulagens Da temperatura E ele acaba indo pra... Diz que tem 14 tipos de temperatura Então eu tenho aqui Um, dois, três velocidades Não sei onde a temperatura Deve ser aqui, né? Sete, uma ou sete Eu vou ter que aprender, né? É Mas não tem nenhum segredo Não Ligou, começou a esquentar Já era Todas as tomadas aqui São assim, ó pessoal Tá molhada E às vezes tem mais um redondinho É, às vezes tem mais um redondinho Vou deixar aqui Um soprador Que agora, desculpa, né? Mas agora eu tenho soprador, né? Deixa eu sentar aqui Uh! Queria também comprar A pistola, né? De cola Sentar aí comigo? Vou sentar aqui Eu tô abrindo tudo junto com vocês, rapaziada Fazendo unboxing das coisas, hein? Manual Que não precisa Quem que usa manual? Ninguém Quem que usa manual? Só depois que joga no lixo, né? Aí vai lá procurar Joga no lixo Caixinha Aqui vem a chave Tem um negocinho de limpar Antimofo Manual Não precisa de manual Não precisa de manual Você tá doido? Mano, o que a galera usa aqui Pra pistola de cola É essa aqui Então, não sei se você já viu No Brasil Eu sempre usei uma pistola diferente de cola Mas eu vi que aqui o pessoal usa esse tipo E é boa Nossa, não tá fechando Ah, eu acho que é Tem um amigo meu que usa e diz que é muito boa É Tá Um friend meu que usa e é muito boa Ó, a peneirinha Aquela que meu amigo usa não tem a peneirinha embaixo Não tem Acho que não precisa de peneirinha Vai botar peneirinha pra aqui Só pra tinta, né? Mas pra cola mesmo Melhor nem, na verdade É, ele usa só na cola também Não precisa Então, vai embora Dá só molhar Encheu de cola aqui Fechou o bagulho aqui E ó Começou a trabalhar Bora trabalhar Pistola de cola comprada Quem fica facia quando compra as coisas Eu tô que nem criança Com coisa nova Não comprei o compressor Mas achei esse kit Família Nem vou abrir esse kit agora, né? Não Mas ó Nesse kit já tinha mangueira Por que você tá comprando ferramenta, Jirinha? Só um pouquinho Eu quero que você fala Quanto é que você pagou esse negócio aí Eu me lembro Quanto vocês acham? Não, comenta Olha só, gente Todo negócio de medação A mangueira prontinha pra instalar Isso aqui não tem assim Kit assim pra vender no Brasil Não tem Com engate de meio O que que é aqui? Um metro de mangueira, será? 20 peças de um quarto aqui e tal Ó Vem completa a mangueira A mangueira já vem com Os biquinhos de rosquear aqui E daí você vai rosquear o bico certo, né? Já vem esse aqui Que é pra você colocar Na ferramenta que você vai usar, né? Então, por exemplo Aqui Vem assim Né? Se eu quiser eu posso colocar essa peça Ou eu desrosqueio essa peça E rosquei esse aqui direto aqui Entendeu? E aqui também Vai ter que rosquear o bico de ar, né? Não veio No bico de ar não veio É Tá vendo? Então veio o bico de ar Veio as ponteirinhas pra encher Veio o enchedor de pneu Veio um monte de coisa Esse aqui você sabe o que que é, Sueli? Vamos ver se você sabe o que é isso Esse é pra encher o pneu do carro Não Esse aqui Esse aqui é pra encher Pra encher bola Esse aqui? É Não Quem sabe? Bota no comentário aí Caramba Você não sabe o que que é isso? Não Ó, não tem Onde que vai encher? Você não tem como meter o ar aqui Isso aqui Então eu vou falar Posso falar? Pode Isso aqui é Ele vai Quando tu colocar no pneu do carro Ele vai Esse pintinho branquinho Ele sai pra fora E vai mostrar quanto tá a calibragem do pneu Ah, é? Você não sabia disso? Eu não sabia Então vai aparecer a calibragem Borracheira usa muito, né? Já Eu engraçado de tudo, mano Que eu acho muito top Tipo assim No Brasil, você ir lá comprar um negócio desse Aí você não achava Você tinha que ir em outro lugar pra achar isso Aí a loja que vende isso Não vende a fita Aí a loja que vende a fita Não vende a mangueira Mano É um saco, viu? E isso aqui é o kitzinho completo Sabe quanto a gente pagou o kitzinho completo? Fala aí, seu 16 dólares 16 dólares Não converta Não tem nem como converta Acho que de tudo é o que eu me lembro Porque eu falei, é muito barato O cara aqui Ele vai ganhar 300 dólares por dia É a mesma coisa aqui no Brasil O cara vai ganhar 300 reais no Brasil por dia Mas pra comprar um negócio desse aqui no Brasil Vai gastar Aqui uns 200 reais Fala a frase que eu falei antes Qual que é? Ministério do Girino Ministério do Girino adverte Não converta Não converta Ganha em dólar Gasta em dólar 16 dólares Então ganha 300 reais no dia Num dia Comprou o seu programa Comprou o seu programa Isso aqui Escovinha de aço Ah, um kitzinho da hora Acho que era o que? Uns 6 dólares Uns 6 dólares Porque eu queria, né? Às vezes tem que limpar alguma coisinha e tal Tomei Tá aqui Que mais? Não comprei o compressor Mas já comprei o óleo do compressor Você viu? Tipo assim Não tem o carro Mas já comprei a gasolina Isso é a fé? É a fé, mano Você tem que aprender Trabalhar com fé, ó Eu olhei e falei Pá, não dá pra comprar Tá muito caro Não tem dinheiro Não tem a grana Mas... Vou levar o óleo Vou levar o óleo Daqui o dia chega Vou fazer o vídeo com vocês O óleo, a banqueira Tudo Vou fazer o vídeo pra vocês A machadinha eu comprei Sabe por que eu comprei a machadinha? Porque no storage completo que eu comprei Tava quase completo Tava quase completo, né? A pessoa... Não me deu nem machadinha Pelo amor de Deus Não me deu storage Vem a churrasqueira Vem a churrasqueira E a churrasqueira Geralmente aqui Todas elas são... São a gás E a minha Eu falava pra Sussu Eu quero muito de... Mano, Deus foi tão maravilhoso Com nós com esse storage Tudo do jeito que a gente queria, né? Tudo, exatamente tudo Pega o... Vai até aqui no vídeo no canal, tá? Vamos deixar o card aqui em cima pra eles Vou deixar o card aqui, ó Clica aqui, olha Bem aqui Que é a gente mostrando Tudo que tem na nossa casa Foi o que a gente comprou no storage E o preço, mano A gente paga 500 dólares Em toda a casa Eu tô falando aqui nesse vídeo Mas você vai lá no vídeo do storage E assiste tudo completo pra você ver E aí, mano Eu falava assim Ah, eu quero churrasqueira Mas eu queria a lenha E não tem Tu vai no lugar pra comprar Não tem É difícil de achar uma churrasqueira a lenha Tem um garoto Mas é difícil, bro É difícil Adivinha quando eu abri churrasqueira Vamos ver se é a gás A lenha Enorme, maravilhosa, né? Vai estar no vídeo do... Você só vai olhar E daí comprei um pacote de lenha Não tinha como começar a lenha Tava nós dois lá picando lenha com faca De cozinha E pegava um pedaço de lenha E batia por cima Eu digo, não Machadinho Esse aqui Vai fazer um ótimo proveito Inclusive, se nós tivéssemos trazido aquele teu machadinho lá Que você nunca usou lá no Brasil, lembra? Meu Deus Machadinho de caça A coisa mais fofa Demarca Aquele era tático Machadinho tático aquele Não, era de caça? Era de caça Não, ele era tático Mas pra que serve? Tático? Pra matar alguém? Sei lá Vamos dizer que é de caça Vamos dizer que é de caça É, eu comprei Nunca matou ninguém? Zero quilômetros Zero quilômetros Nunca matei ninguém com ele Tava novo Nem sei pra onde que foi Vendeu Acho que foi o céu Mas foi mesmo É Bora, rapaziada O que mais que eu comprei nessa primeira? Isso aqui eu ganhei de graça Tinha um código lá Eu não entendi na verdade Na hora que eu já falou É que era você gastando tanto Você ganhava esse negócio aí Ganhava treino Aí eu falei Mano, me dá treino É, mas tem que aprender a usar Tem que aprender a usar Porque aqui a medida é inch Polegada? Inque, inque Não é uma polegada Mas quase, né? É inch Ou um centímetro daqui Você vê que bem no meio Aonde que é um centímetro? Não, aqui é um centímetro Isso aqui pra mim é um centímetro Aonde? Daqui até no meio aqui Não é um centímetro? Não é bem assim Deixa eu ver Mostra quem é É inch A medida aqui é inch Tá vendo, Su? Então é bom a gente nem Entrar nesse assunto 25 FT Não sei quanto que dá também Tem que aprender Tem que aprender Esses dias eu falei pra um cara Tem que comprar a centímetro Eu falei Não, é melhor você aprender Inche e FT Que é mais fácil É que nem vir pra cá Que é só andar junto com os brasileiros Pra falar português Não, tem que aprender, né? Tem que aprender inglês Então é a mesma coisa Entendeu, Su? Olha, isso aqui eu paguei muito barato Essa marca eu não conheço Pittsburgh É pitbull ou hambúrguer? Isso Tá? É hambúrguer de pitbull Bastinha é o quê? Fendi e Philips, né? Nunca é demais, mano Nunca é demais Isso aqui é É igual criança Quando vai na loja de brinquedo, mano Aquelas cartelas de carrinho? É, e se eu não me engano Eu paguei sete contas Seis e pouquinho, sete contas Tudo isso aí Quantas ferramentas tem? Tem doze Doze ferramentas por sete dólares Doze, dois, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Doze É É, cinco, dez, doze Doze ferramentas Fechou Vai ter quem que vai organizar isso aí depois, viu? Dois canetinhas permanentes Às vezes você quer marcar alguma coisa Duas canetinhas Aqui Eu comprei a prafusadeira Isso aqui também Eu comprei antes de comprar a prafusadeira Porque nesse primeiro lugar Só tinha Só tinha duas marcas Uma das marcas Uma marca que você não queria, né? Uma das marcas que eu não conheço, né? Eu queria comprar a prafusadeira De uma marca que eu conhecesse Mas já comprei As prafus... Su, agora que eu vi isso aqui, ó O que tem? Ela é de encaixar na prafusadeira, ó Não, esse fui eu que comprei, na verdade E eu nem vi isso aí Da hora, velho Ela encaixa em qualquer lugar, ó Tanto na prafusadeira normal Quanto na... Na furadeira Ela encaixa nos dois Porque é quadrado a conta Não tinha visto isso Já comprei isso aqui também Porque é baratinho Essas coisas aqui é baratinho, mano Baratinho mesmo, baratinho mesmo Eu paguei cinco dólares Aquele negócio furado Aqui, ó, uma cola Eu acho que eu comprei essa cola errada, brother Eu acho que sim Porque é cola branca aqui White Eu não sei se isso aqui É super bonder Não é super... Ela é coisa... Vamos fazer o seguinte Vamos ver aqui Você vai colar alguma coisa? Duas vezes mais rápido Eu não sei se é super bonder Não, acho que deve ser... Não, super bonder não é, né? Que super bonder é a marca Mas eu acho que é cola rápida, sim Não, mano Ó Você vai pegar um bonder grudo É que acho que não é Vou colar pele isso daí Dizem que cola cerâmica, madeira Stone O que é stone? Eu não sei Metal Cerâmica Foam Cola até espuma Glass E mais É Não cola nada que a gente precisa Resumindo Eu comprei Eu vou até levar isso aqui Vou tocar, ó Vou dizer que eu não quero Aí eles vão ver o vídeo Quando disseram assim Não, você já usou Não pode trocar Não, eu vou dizer Eu não quero isso Eu quero super glue É muito fedido isso aqui, mano Não, eu vou tocar Isso aí eu não quero, não Não cola, brother Tá bom Tá aqui, minha decala Tá bom Uma fita Comprei também Uma fitinha Brother, isso aqui Até coloquei no meu stories lá no No... Tinha mais um, não tinha Dos 4A Não Tinha assim Tinha os Allen E tinha esse Ah, eu deixei os Allen Por conta que vai estar na promoção Porque vai estar na promoção Verdade Esse aqui da Pittsburgh Também Eu não me lembro agora o preço certo Mas é torque Só que ela é na 3 oitavos Mas eu acho que era tipo uns 12 dólares Tudo isso aí É Ela é na parafusada Na catraca 3 oitavos Mano Aqui dá essa confusão, viu Geralmente no Brasil eu conhecia só Catraca Essa bem pequenininha aqui Eu não sei qual que é a numeração Essa bem pequenininha E a grande normal Aqui, mano Descerra grande, uma menor Uma outra e mais uma outra Tipo assim Não sei pra que Deixa eu abrir aqui Até comprei essa Essa parafusadeira Essa parafusadeira não Essa catraca Já para Para não ficar com esse tipo de problema, sabe? Deixa eu ver aqui Nossa Passou aí Passou aí Você ligue? Tem que sair essa rodinha aqui Sabe que deve ser bem fácil, né? Você está sofrendo É só o jeito certo Sempre é assim Aí Ó Tipo da catraca Então daí eu comprei Porque eu achei da hora Porque ela tem dos dois lados Então porque Eu fiquei preocupado Por que você vai comprar isso aqui, mano? Vou saber que lado que é o bagulho aqui Vou tentar tirar aqui Quem compra isso aqui a primeira vez Sabe que é um ganho desse aí fora, né? Tá lá? Mano Não vai sair Então como eu tinha ficado preocupado Acabei comprando Comprei isso aqui Porque se eu não me engano Acho que foi Uns 20 dólares Essa aqui Essa aqui era mais cara Só que daí era duas catraca Só que ela tem quatro medidas, ó Agora essa aqui é igual Essa aqui é igual, né? Essa aqui é igual? É igual Ah, então são três medidas Mas mesmo assim, né? É, mesmo assim É como se fosse três catracas É a grande, média e pequena Tá vendo? Grande, média e pequena Ah, legal, ó Legal E daí eu não sei Aqui é três oitavos Eu não sei se é três oitavos É essa média Ou é essa pequenininha Eu acho que é média Eu prefiro comprar assim já Pra bater Na hora que na hora E o detalhe aqui É que todo mundo Que mexe com ferramentas Sabe Na hora que você precisar Sempre vai faltar alguma coisa Sempre, sempre, Bruno Sempre vai faltar alguma coisa Achei também essa outra aqui Eu achei muito interessante Porque ela é tipo uma catraquinha Fenda Phillips, né? Então tem fenda Phillips Tem dois tamanhos de fenda Dá pra ver direitinho aqui? Dá Dois tamanhos de Phillips E dois tamanhos de torque Então, no caso O torque bits aqui Tem quatro tamanhos Vai ter o T10 Aqui, ó T10, T15, T20, T25 Que é o que geralmente Se usa nessa ferramentinha aqui É uma coisa mais leve, né? Uma coisinha mais leve E fica legal Porque daí Depois eu ia comprar a parafusada Que eu já vou mostrar pra vocês E eu acabei achando esse aqui Que esse aqui O conjuntinho completo Ó, da Dewalt 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 Com torque Allen Phillips Fenda Aqui tem Acho que é os ingatos, né? É E tem 10 também Acho que é número 8 Número 10 Tem também Esse outro aqui Que eu não sei o que é Aqui, ó Que ele tem tipo uma pontinha ali Consegue ver? Tipo uma pontinha E todas as pontinhas Phillips, mano Grande aqui As maiorzinhas Paguei 13 contas disso aqui Ele é uma caixinha Depois eu vou abrir Ah, é mesmo Ela é uma caixinha que tá aberta, né? Eu vou abrir aqui Cadê a minha faca? Tá aí, ó Cuidado com essa faca Pelo amor de Deus É porque eu nem gosto De me cortar um Não, eu não gosto Olha a canela dele hoje Mas não fui eu É, mas ele aconteceu uma história Né, Rebeca? Imagina É aprendizado, né? É Mano, elas acham que eu olho Umas mulheres Levou licorce na canela Ah, meu do céu Ai, ai, ai Isso aqui é muito top, mano 13 dólares, ó Completinho Que bonitinho, hein? Olha Olha que bonitinho Não tem como ela ficar organizadinha Olha que bonitinho Olha essa casa da Barbie, né? Todo bonitinho Mano, isso aqui é como se fosse A prateleira que as minhas As crianças vão pegar os brinquedos E ver E assim, olha Olha isso aqui, mano Isso aqui é muito top, mano Você tá doido, ó Você tá doida, Barbie Mano, top demais Quatro pincelzinhos Porque na hora que precisa Nunca tem, né? Tem um amigo meu que tá usando Ó, mano Usa aqui um pincelzinho Mas não tem Então, quatro pincelzinhos Ó, vai fazer um negocinho aqui na casa Vai limpar Tira pó Tira pó É, essas coisas aí Essas coisas Esse aqui você gostou, né? Esse aqui faz o assunto Esse eu vou desencravar a minha unha Pra desencravar a unha Dá uma olhada Esse aqui é uma coisa que Eu acho que não tem no Brasil isso aqui Eu não sei, mas eu sei que é muito útil, cara Esse joguinho aqui Um cantinho, um negocinho Eu nunca vi isso aqui no Brasil Ixi, isso é muito bom Posso estar enganado E tem uns maiores Eu peguei esse aí menorzinho Porque Esse aqui é o mini É o que eu vou usar, né? Mini Pra desencravar a minha unha Mas Mas sim, tinha maiores também Não é pra desencravar a unha, tá, gente? Daqui a pouco alguém vai achar Que é pra desencravar a unha Ah, mas se eu quiser eu posso? Porque é meu, né? Comprotei Ó, tem assim em L Assim meio curvado Parece um anzol Mas é muito bom esse aqui Reto É esse aqui também, ó E esse que coisa é de Imagina, mano A gente que trabalha com desmontagem Tem um negocinho Lá no cantinho Pra tirar uma pecinha Mano, isso aqui é um luxo, mano Que nem é O teu amigo tem desse? Tem Tem Esse é teu, né? Olha, ó Ai É a tua marca? É As amigas estão reclamando pra você já Ô, Rebeca, vem cá Falar com o teu pai aqui de novo Que ele não aprendeu Isso aqui A gente que gosta de fazer uns detalhezinhos Acabamentinho Eu acho interessante Que é o bisturi, né? A caixinha dos bisturi Uma vez eu comprei no Brasil E dei pra pesada Trabalhar Mas era bem menor Não tinha tanto de coisa, não E eles consumiram com tudo, né? É pra precisão 56 tipos de faca, gente Que máximo Dá uma olhada nisso 56 tipos de faca Mano, isso aqui tá fazendo cirurgia, mano Dá, cara Olha, eu já coloquei sem querer Que já furou Mano Nossa Cuidado, Cauê Roberto Tenho medo que Ai, meu Deus do céu Quer dizer que a mão dele tá bem macia, né? Tá, mano O que é esse negócio aqui? É pra afiar? Deixa eu ver É uma liminha, sabe? Ah, é mesmo, pedrinho Ó, afiazada Tu pode afiar o bisturi Eu não sabia que dava pra afiar o bisturi Sim O que que tem? Um menorzinho É pra desencravar a unha também Ai, tem um imã Que segura eles Ô, Su Vamos abrir o negócio De desencavar a unha Pra desencavar, cara Desencavar a unha Tirar, como é que é? Aqui, ó Cuidado aí, ó Ó Com certeza Você quer desencravar a unha Mano, os caras de curso Isso aqui, mano É, parecido, né? Cauê É uma coisa, bradeira Ó, você com alguns centavos De dólar Vírus surgiu Já pode virar um cirurgião Você tá doido? Você pode colocar Doutor Girino Daí você pode colocar o seu nome, né? No caso Você pode virar um doutor Na mesma hora O que que você achou? Eu acho Doutora Sueli Mas na minha unha você não toca, querido? Doutora Sueli E o melhor de tudo agora, família O melhor de tudo A compra e aquisição das parafusadeiras Eu já, a Sueli já tinha aberto Ela não se aguenta, né? É, eu precisava ver Ó, eu vou trazer pra cá Achei uma graça Ela vem junto É, ela vem quatro Cinco itens no caso, né? A parafusadeira A parafusadeira Duas baterias Carregador E a mala Então são seis itens no total, né? Aqui dentro não tem mais nada Porque a gente abriu já Ela vem dentro da mala, né? Então você só tira a mala de dentro E essa aqui é uma mali Mano, tem um metalzinho Tem um ferrinho aqui, é Muito da hora Então Manual Quem que usa manual? Quem usa minha moto? Por que manual? Não sei por que eles gastam dinheiro Fazendo manual Alguém aqui Que tá me vendo aqui no vídeo Vê o manual Vai comprar um negócio Ah, peraí Antes de usar Vê o manual Ah, isso é alguma coisa Que não conhece, né? Carregador Só que é pra essa Bateria quadrada Só que ela vem pros dois modelos já, mano Olha, é verdade Carregador Opa Aí, ó Vem com as duas bateriazinhas Que é Quantos watts é esse aqui, mano? Deixa eu abrir aqui Acho que é 12 watts, né? Rapaz, será? É um saquinho Não, mas 12 watts É 18 volts Não é 12 volts 18 18 é É bom Melhor que 12? E as duas bichonas Isso aqui já tem que arrancar fora Isso aqui é pros caras que vão trabalhar Subir escada Pendura que não for assim Aí só abrir escada, entendeu? Mas no meu caso não precisa Ó, a bateria A bateria tá bem fraca, ó Por que que tá com a luz acesa? Eu não quero a luz Ó, a luz é aqui Tipo, nada a ver, né? É forte, brother É forte, viu? Ó, do lado Também Difícil O Brasil usava outra marca, né? Até eu vendi todas elas Tinha um monte Tinha um monte, né, Su? Tinha muitas E isso aqui, mano Essa aqui também é muito massa Só que eu já vou te falar Fuzar isso aqui Ah, não tem com ele no bolso Não, isso aqui é só pra incomodar Na hora que tu vai trabalhar Isso aqui vai incomodar Ah, e essa aqui Daí a luz é aqui Essa aqui é a profunda linha Pequenininha Mas ficou estranho com essa bateria grande, né? É, mas parece que tá tonta A maior e baixa em si Tá desengonçada Mas gostei demais, rapaziada É bem portátil mesmo, na verdade, né? Que eu é, tipo assim É pequena Vai tudo aqui dentro Daí na própria malinha Eu já aproveito pra botar Alguma das ferramentas, né? Que eu quero organizar Manual também De novo, papel Gasta no papel Tinha que ser, sabe como? A maior ideia que eu vou dar Pros caras que são os fabricantes Mano, compra o negócio E baixa o manual online Um QR Code Um QR Code, mano? Só o QR Code Só o QR Code Ó A natureza achara, olha só A natureza, quanto papel Eu nem vou olhar isso aqui Vai direto pra aula Pro lixo Entendeu? Basura 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 Eu acho que é assim mesmo Ah, já encaixou E se tiver da outra Da Milwaukee O carregador, no caso, já tem Tem essas pafusadeirinhas Que é menor Acho que deve ser 12 Ah, M12 e M18 Carregador Então, essa aqui é 18 E se for o 12 Vai carregar aqui também 12 volts Legal, velho Meu, eu tô muito feliz, cara Muito feliz mesmo Gente, acho que é isso Encerramos esse vídeo por aqui Se você gostou desse conteúdo Comprando algumas ferramentas por aqui Ah, mas eu garanto Que vocês querem saber O total que nós gastamos aqui E aí, bora falar? Bora Rapaziada, eu vou até pegar Meu celular Pra mostrar pra vocês A primeira compra que eu fiz Foi na... Foi na... Deixa eu olhar aqui Na loja que é só de ferramenta Isso Na Hacker Frade Eu comprei a pistola Eu comprei... Bom, o heat gun Que é o soprador As tesouras Comprei bastante coisa lá Acho que tá tudo aqui, né? O que você não comprou lá Foi isso aqui só, amor Isso aqui, né? Só isso Na Hacker Frade Eu gastei 230 Em todas as ferramentas De tudo É praticamente tudo isso Tem uma coisinha que eu não comprei lá Tá? Na outra loja Que foi onde eu comprei A parafusadeira E mais algumas coisas Só que deu um pouco mais Nessa outra loja Porque tem as coisas Que você comprou também Então só de ferramenta Só essa maleta aqui Completa Eu paguei 199 Só não, né, gente? É Duas baterias O carregador A furadeira E a parafusadeira 199 dólares Foi isso que ele gastou lá E o que gastou mais Foi coisa pra mim Que também não... É Coisa pra mim, ó Coisa pra mim Eu já até botei cheiro Cheirar essa casa aí Tá isso, família Espero que vocês gostem de conteúdos como esse Se você quer ver algum conteúdo diferente Já comenta aqui embaixo Fale também O seu nome A sua cidade Pra gente, quem sabe Falar no próximo vídeo O seu nome Falar que você está nos assistindo Deixa nos assistindo Deixe uma mensagem Legal pra gente Ai, que lindos Né, Su? Se você deixar uma mensagem da hora pra gente A gente faz uma dedicatória Pra você no próximo vídeo Yes Tamo junto É os guri Pode abandonar Tamo junto Tchau 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 Tchau